Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje de Quanto Mais Vida Melhor. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Sábado, 9 de abril, no capítulo de hoje... Depois de Neném usar Paula que está no seu corpo para tentar reatar o seu romance com Rose, a ex-modelo vai ficar bastante animada por ver que os dois estão realmente se reaproximando. Diante das aberturas dadas pelo jogador de futebol, a mãe de Tigrão vai fazer novas investidas em retomar o seu namoro com o grande amor do passado. E chega ao ponto de beijá-lo durante o encontro que teve com ele na Cosméticos Terraria. Notando que Neném não recebeu tão bem o beijo, Rose acaba interpretando que a reação negativa do camisa 10 seja por conta dele não estar passando por um bom momento devido às dificuldades que ele está encontrando com o Tino em sua casa. Já Paula acaba ficando com muita raiva por ter sido praticamente obrigada a beijar a sua rival por conta de ainda estar vivendo no corpo de Neném. Pouco tempo depois, Paula vai dar o troco na ex-modelo. Acontece que em um momento em que Rose irá o seu encontro imaginando que na verdade estará se encontrando com o Neném, a ex-modelo é surpreendida quando chegar no local e encontrar o jogador de futebol com a empresária aos beijos. Arrasada com toda a cena, ela logo vai querer ir embora do lugar marcado no mesmo instante e vai se lamentar muito por achar que ainda poderia ter o seu amado de volta. Furioso com o que está acontecendo, Neném vai colocar toda a culpa em Paula e vai dizer Meu Deus, isso não podia estar acontecendo. Olha o que você fez. Agora Rose não vai me perdoar. Paula, você vai atrás dela agora e vai desfazer esse mal entendido. Mas muito irritada, Paula vai responder Eu é que não vou atrás dessa magrela. Apesar da negativa, Neném vai insistir com a mãe de Ingrid, que sem saída vai sair correndo atrás de Rose para tentar se explicar para a ex-modelo. Sendo obrigada a engolir o seu próprio orgulho, Paula vai afirmar para a Rose O que você viu não foi nada demais. É que a Paula não resiste ao Neném, sabe? Eu sou o Neném. Ela não consegue me esquecer. Mas você é a mulher que eu amo e é com você que eu quero ficar. Eu não quero mais nada com a Paula. Caindo na conversa do falso Neném, Rose vai aceitar as justificativas para o beijo do casal, mas vai exigir que seu amado prometa que isso nunca mais vai voltar a acontecer. Enquanto isso, na Tijuca, já fora da cadeia, Rony vai continuar mostrando para todo mundo que não passa de um marginal. Revoltado com tudo o que aconteceu na sua família e com as descobertas de que foi enganado por Neném, Nede e Jandira durante anos, o irmão do artilheiro vai ficar ainda mais perigoso e vai querer colocar em prática mais algum de seus planos para se tornar o poderoso chefão do bairro. Só que quem vai sofrer as consequências da rebeldia de Rony será Juca, que apesar de muito animado por estar abrindo a sua padaria com a ajuda de Guilherme, o pai de Flávio ainda vai ter que lidar com a ganância do filho de Neda. Mostrando que quem manda no local é ele, Rony vai exigir que Juca coloque suas máquinas caça-níqueis na padaria para aumentar os seus ganhos com as atividades ilegais. Desesperado e com medo de ficar nas mãos do marginal, o marido de Odete até vai tentar argumentar, dizendo que não vai poder colocar as maquininhas. Mas mostrando que não está para brincadeira, Rony vai dizer Vai botar sim, aqui quem manda sou eu e eu estou dizendo que a sua padaria vai ter as minhas máquinas. Se você não gostou, você vai se ver comigo. Muito apavorado, Juca vai recuar e vai ficar muito preocupado por estar nas mãos de Rony. Agora participe com a gente e diga nos comentários o que você está achando da novela das sete. Você acha que Rony ainda tem jeito de mudar na novela? Será que o irmão de Neném vai conseguir se redimir e vai ter um final feliz? Ou será que ele tem que pagar por tudo que está fazendo? Aproveite para também dizer o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever em nosso canal. Após ter se disfarçado para conseguir operar Joana e salvar a vida de sua colega de trabalho, Guilherme vai começar a ficar muito preocupado com o fato deles não saberem quando termina a mudança de corpos entre os quatro amigos. Muito apreensivo, o cirurgião vai conversar com Flávia e vai afirmar que está cansado de tudo isso que está acontecendo com eles. Preocupado de que mais alguma vida venha a correr risco e que ele não possa estar na sala de cirurgia para fazer o que sabe de melhor, Guilherme vai comentar com Flávia que eles precisam muito falar com a morte e cobrar uma resposta dela antes que algo pior venha a acontecer com eles. Revoltado, ele vai dizer Não dá mais. Essa história da gente viver com os corpos trocados já está passando do limite. Dessa vez deu certo e eu consegui fazer a operação da Joana. Mas se isso acontecer de novo, não dá para botar a vida de mais ninguém em risco. Você não é médica e eu não sou o dançarino. A gente tem que voltar a viver as nossas vidas e fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Concordando totalmente com o seu noivo, a dançarina também afirma que está cansada de ter que fingir ser quem ela não é e que gostaria de voltar a dançar e a cantar para ser feliz novamente. Aceitando as justificativas do falso neném quanto ao beijo que ele deu em Paula, Rose vai tentar uma nova aproximação com o seu amado e vai fazer um convite para o jogador de futebol jantar em sua casa. Sem conseguir parar de pensar no artilheiro, a ex-modelo vai organizar tudo esperando que eles consigam se reconciliar e que dessa vez Paula não consiga interferir no relacionamento dos dois. Sem saída, o falso neném vai aceitar o convite, prometendo estar presente no jantar organizado por Rose. Mais tarde, quando o casal se encontra, o falso neném vai surpreender a modelo novamente com um pedido chocante. Mais uma vez, se aproveitando o que está no corpo de seu amado, Paula vai se aproveitar da situação para poder tentar afastar a modelo do jogador de futebol. Afirmando estar com diversos problemas pessoais e que não está vivendo uma boa fase, o jogador vai pedir um tempo no relacionamento deles. E surpresa com tudo que neném lhe fala, Rose não vai curtir nem um pouco e não vai lidar muito bem com o pedido de tempo do filho de Neda. Sabendo que o seu amado está jogando mais uma vez um balde de água fria no amor que os dois sentem um pelo outro, a mãe de Tigrão vai ficar muito abalada e imaginando quando eles finalmente vão conseguir ficar juntos. Quem também vai sofrer muito por amor vai ser o filho de Rose. Acontece que mesmo depois de ter terminado seu relacionamento com Tina, Tigrão vai perceber que ainda gosta muito da garota e vai notar isso justamente quando ver a sua amada em um clima bastante íntimo com outro rapaz. O skatista vai encontrar Tina conversando com Gabriel e vai notar que os dois estão se dando muito bem. E diante de toda a situação, Tigrão vai morrer de ciúmes da filha de neném e vai começar a se arrepender de ter pedido para que ela se afastasse dele. Ao final do capítulo, concordando com Guilherme de que a troca de corpo já deveria ter acabado e que cada um gostaria de voltar a viver a sua própria vida, Flávia, Neném e Paula vão se encontrar com o médico. Juntos, os quatro amigos vão convocar a morte para uma conversa e exigir que ela coloque de volta tudo em seu devido lugar. Esse foi o resumo de hoje de Quanto Mais Vida Melhor. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. e até o resumo do próximo capítulo.